Eu só levei ele aqui, quando ele trancou, ele abriu a porta, eu botei a mão no chefe. Ah, tudo tava dirigindo? Tudo tava dirigindo. O Borracha dava o cavaleiro de pau pro outro lado, né Borracha? O Borracha dava o cavaleiro de pau pra cá, nunca vi isso. O Borracha dava o cavaleiro de pau invertido. Ele fez assim, ó. Eu puxei de volta nele. Ele alinhou e trancou na sol. Tava na brita. Ah, mas tu fez pro lado do Jeff, então? Pro lado do Jeff. Aí ele ricochuteou. Ele trancou, ele abriu a porta. Ah, foi em 89, eu acho, né? É. O Jange casou em que ano? O Jange casou, o Jange tem uma chefe em 90. Nós tomamos um pouquinho no Juca. Dentro da chefe indo pra Tarumã? Não, tu era o Tarumã? Com o Jange, uma vez nós fomos lá atrás da... Então pra Tarumã, eu, tu e o Jeff atrás. Nossa, aquela fedora de gasolina. Comecemos a tomar cerveja quente, Juca. Uma capotinha dona, né? Virlona, pegamos do Marcon lá embaixo. Mas feria gasolina naquela chefe, tu lembra? Puta, imagina, entrava tudo. Mas ó, enchei uma cara e o Juca. Dá uma cocaira e vê a cebola. Tomou tudo, desceu lá pro café. Vai mais de 18 anos, sabe o quê? Vai mais? O Jange não tinha nem casado. Foi em 91. 91. Não, ele tem uma filha já com 19, 18 anos. 18 anos. Isso.